Salve ações pessoal, estamos aqui na Avenida Europa galera Aquele rolê despretencioso sempre acontece alguma coisa, mas por enquanto nada Olha a nave, a Lamborghini verde Como quase não gosta de verde, e olha a Lamborghini que dá varada ali Não sei se deu pra ver no vídeo Não sei se deu pra ver no vídeo Nosso amigo Jamil da CB1000 Até rimou, agora ficou né, Jamil da CB1000 Ó, aí sim, só nave Vou lesão no domingão, só nave Ele tava de boa no farol, se o farol abriu ele não foi, depois o farol vem, né? Ele tava de boa no farol, se o farol abriu ele não foi, depois o farol vem, né? Nenhum dos três foram velho, ficou todo mundo parado cara E aí E aí Voltar de novo É isso aí galera Vocês tão acompanhando aqui For pra arrancar rápido, tá subindo ainda ou você já tá controlando? Não Não, mas eu tô falando, se for pra arrancar rápido, você já tá acostumado, né? Ela não subia e ainda sobe um pouco ainda Porque tá acostumado com a Hornet, né? Porque a Hornet você dá a mão, ela não vai subir tanto, né? Essa aqui você deu a mão, já era Entendi Ó Ó Ó, mais coisas fechadas em São Paulo Pegou já? Mas tá não, tô não é o meu nome da empresa? Tá ruim Tá partendo, tá Só é resto agora Só é resto agora É sombadinha gostosa É sombadinha gostosa É só assim, Philippe O perigo fazer curva em cima do asfalto arranhado aqui A gente vai fora É isso aí galera, acho que a gente vai parar ali no açaí Parar no açaí ali Belo ponto pra fazer aqui Já tem uma, os caras falam que uma atrapalha a outra, só ajuda Vai comprar Ferranha e pega vermelha, amarela Olha, como diz o carro, não é prático A gente tem que dar uma hora Opa! Bom, tá levantando já Então a gente vai parar Vamos dar a volta Caiu de bike ali? Foi complicado Mas é isso aí galera O javio é forte Quebrado o farol aqui Deve tá verde Porque o outro tá vermelho Paralha mesmo E começou a chover Galera, forte abraço Valeu